Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Este é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Missa Alexandrica, o melhor tribunal de justiça da zoeira de todos. O Station. Bom, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem, minhas reações. E bora acompanhar mais uma saga do Senhor Alexandre, né? Que não sou eu, já falei sobre isso, né? Enfim, só pra vocês não ficarem me perguntando toda hora se sou eu que aparece no jogo, enfim. Só bora acompanhar pra ver como é que vai ser esse tribunal de justiça da zoeira, né? É muito legal esse quadro aqui do Rio Station, cara. Enfim, tomara que vocês venham sem me acompanhar, porque é a última vez aí eu vi que vocês não acompanharam direito. Então ajuda o negão, por favor, tá? É, tá bom. Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reitiza a poderosa Black Shark que tá aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita a manadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem uma ação sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau. Alexandre Mária. Batei o Guinness em meu marido. Na moral, na moral, na moral, na moral. É, é o Guinness hoje, né? Pareceu de nada. Na moral, mano. Na moral, mano. Na moral, mano. A ordem Alexandre que não deve ser ignada. Para, vamos, cara. A ordem Alexandre que não pode ser ignada. Já é o guia Beatles. Help. I need somebody. Help. Could be anybody. Just kidding. Meu nome é Barry Allen, e eu sou o homem mais rápido vivo. Depois a gente arruma aqui, tá bom, mano? Ô, mano? Ô, mano, mano, mano. Ô, não precisava disso não, hein. Não precisava ter quebrado. Caraca, mano. Renan, Renan, Renan. Tô correndo aí. Calma, calma, calma. Eu tenho um negócio pra diga-te-gar. Não interessa, mano. Cezinha. Peraí, peraí, peraí. É muito urgente. Renan, Renan, Renan. Isso aqui é seu. Isso aqui é seu. Eu juro, eu juro. Você mente. Como é que tá a votação, Cezinha? Vamos ver se você se lembra. Ó, pega aqui. Por enquanto só duas pessoas votou. É, e um é o quê, menos, né? Uma votou no paro. Não, uma votou no Guinness, exatamente. Só o Guinness. Vamos lá. Eu tenho estado confuso. Eu tô muito confuso ultimamente, Cezinha. Eu realmente não ia votar. Eu estou muito confuso. Eu talvez vote em branco. Então, o Vagrant é o voto da... Agora é minha vez, né, eu. É, eu vou te dar perda aí, Cezinha. Então, eu ia votar no Guinness, sabe? Mas eu vou ser obrigado a votar na Dinha, porque ela pegou a minha palavra e fez uma melhor. E eu sou invejoso. Então, a palavra dela ficou melhor que a minha, usando as mesmas parábolas. E aí, eu vou te dar um pouco, fica no negócio dele. Não, padre, posso, posso, por favor? Posso tomar a palavra aqui rapidinho? Eu acho que aqui devia morrer quem não levou voto dessa vez, porque tem um voto em cada um aqui. Você sabe que você não levou nenhum ainda. Cezinha, que eu vou votar em mim. Cezinha, que eu vou votar no quê, querido? Essa que tá atrás de você, Cezinha? Aí... É, provavelmente... Sacrifícios podem começar, padre? Não, calma, eu não votei ainda. Opa, você vai querer votar aqui? Eu vou votar, seu Coroinha, numa pessoa que hoje me deixou muito triste. Hum. Aqui. A sua, Irba... Coroinha, você errou de novo. Isso foi só um teste. Você não devia ter deixado eu sair dali sem votar em alguém. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô tentando ensinar, guri. Eu voto no Lucas. Prontos. Ah, seu maldito. É, opa, tá votado, então. Não tô tomando. É, mas só que tem um empadinho. Vamos fazer o seguinte? Eu tenho uma construção para a catedral para que eu não seja sacrificado hoje. Vem até em cima, por favor. Eu decidi construir o Portão do Céu. Pode matar. Mas, ó, me ajuda. Aqui, ali abre, ali abre. Não, 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 não. Eu ainda não vou ser, Romano. O pastor falou que pode matar. Ele não é Alexandre. Eeei. Então vai, decida. O Lucas ou o Guinness? Que decisão difícil. Cara... Ai, eu caí! O que foi isso aqui, mano? Foi você! Como eu, mano? Eu morri enquanto eu tava no Zandame, velho. O que que fizeram? Olha aqui! Não, não, não. Foi o Guinness, sim, senhora. Agora eu lembrei. Guinness, foi você que pegou o resto do Zandame depois que a gente saiu daí. Meu Deus, cara. Você vai responder por má colocação de Andame. Mas eu perdi o Zandame. Ó, cara, gente, pronto. Já quero avisar, então, que não deu o que levar isso aí pro tribunal. Mano, você vai levar Andame mal colocado pro tribunal? Não é que levou mesmo. Obrigado. Vocês dois, então, teremos Cesaridinha como júri. Antes de começarmos esta deliberação... Posso falar? Tô levantando a mão. Não, cala a boca. Dê a entrada no seu caso, por favor. Pois bem, meritíssimo. Estou aqui com esse verbo insolente ao meu lado, chamado Mr. Guinness, o sapo. E ele foi acusado, mais uma vez, de má colocação de Andame, conforme o capítulo 12 da Lei Federal, número 38 do Registro Civil de Alexandre. Porque eu tenho aqui, meritíssimo, não apenas uma, nem duas, nem três, nem cinco, mas quatro provas de que Guinness foi ter um crime. Ele colocou não um, nem dois, nem três, nem quatro, mas vários desses pilares aqui. Eu protesto! Isso já é uma má colocação de Andame. Exatamente, meu querido. Eu sou replicando exatamente o que você fez. Aliás, os Andames assim, meritíssimo, deixa eu falar uma coisa para você, seu meritíssimo. Da forma que os Andames estão sendo apresentados agora, nesse exato momento, é a forma correta de serem colocados. Seu meritíssimo poderia, por favor, me dar o Andame. Obrigado. Eu já joguei, já está com o senhor. A forma correta de colocar o Andame, conforme a Lei Federal que prevê a segurança, o EP... Segurança em trabalho, sim. Segurança em trabalho. Os Andames devem ser colocados assim, não é verdade, seu meritíssimo? Pois bem. Vulgo cipa. Vulgo cipa, exatamente. É, cipa, verdade. É, porque cipa você não cai, né? Júri, eu estou substituindo o poder de vocês, e eu já estou deferido. Sentença de morte para... Podem cumprir. Obrigado, pronto. Porra, Vagranti, você foi o mais inútil dos meus advogados até hoje. Agora, meritíssimo, tendo em vista o modo correto de colocar os Andames, eu peço perdão porque eu vou fazer uma coisa aqui que vai doer os olhos e ouvidos de todos. Eu peço perdão de antemão porque eu preciso replicar o que o Infiel fez. Prossiga. Ai, meritíssimo, o réu fez isso aqui que eu vou mostrar agora. Me dói de fazer. Que coisa horrorosa! Meu Deus. Meritíssimo, desculpa, eu preciso retirar tudo antes que... Por favor, retire. Mais pessoas... Objeção, é especulação. É uma especulação com um bando de testemunhas que viram tudo, é isso. Você quer quantas... É, neste momento, você gostaria de chamar alguma testemunha para corroborar a sua apresentação? Eu gostaria muito de chamar uma testemunha, um menino maravilhoso. Por favor, testemunha, presente-se. Por que tu tá falando assim? Incórdia das antigas. Não, isso que eu quero. O senhor é mais esposo conforme a onde ele fala, senhor Guinness. Ele me bateu, meu senhor. Você não viu, senhor? Por favor, eu dou agressão física na casa da lei. Não vi. Não vi. Não vi. Nunca nem vi. Não vi, não aconteceu. Testemunha, por favor. Antes de continuar, eu quero entregar para a promotoria isso aqui. Uma prova. Não é necessariamente uma prova. Eu gostaria de trazer aos autos uma prova. Por favor, traga os autos. Por favor. Qual a bolacha favorita do Guinness? Atrás, Guinness. O que o senhor pode relatar? O que o senhor viu no dia 2 do 10 de 2019, pouco antes das 8 horas da noite? Nós estávamos todos na missa alexandrica e quando, de repente, eu estava lá olhando toda a situação e depois o sacrifício saiu correndo da igreja. E quando eu cheguei, estava tudo destruído, meus queridos juízes. O protesto do Meritismo, ele não viu nada acontecer. Ele só viu o resultado. Ele não tem nenhuma certeza de que foi o meu filho. Mas a defesa, vocês terão a sua vez. Defesa, por favor. Não, é rapidinho. O bagulho é haricóre ou não? Sai fora. É haricóre mesmo. É haricóre mesmo. Senhor, Corey, Everson Zói das Antigas, me diga uma coisa, por favor. Everson Zói das Antigas. Quem foi a última pessoa que você viu andando com os andames ou perto deles? Eu vi o acusado haricóre ali. Caraca, ele está fazendo igualzinho. Com isso, tem início a apresentação da defesa, por favor, advogado. Meritismo do protesto. Eu estava juntamente com ele no momento em que a coisa aconteceu e ele não viu nada. Ele está colocando fatos não comprovados. Você está duvidando da credibilidade da testemunha, é isso? Exatamente. Você tem provas para corroborar de que ele não viu nada? Eu poderia tomar a liberdade de chamar uma segunda testemunha. Eu gostaria de dizer, então, se a defesa alega que a nossa testemunha não tem credibilidade. Eu queria saber o que ele fala. Eu queria saber o que ele fala de duas testemunhas. Eu queria chamar aqui a menina querida, queridíssima, que... Está aqui recebeu a benção de Alexandre, essa é a menina. Eu recebi a benção. Por favor, venha ao seu local aqui. Sim, essa testemunha também faz parte do júri, mas essa testemunha é abençoada por Alexandre. Então ela faz o que ela quiser hoje. Vai bem depois, eu quero fazer uma pergunta para o acusado. Você é uma testemunha, você testemunha, você não pergunta. Eu vou para você, você pergunta para ele, então. Depois eu quero falar ali, tá? Acusado. Os itens do acusado. Estavam lá perto dos... Estavam perto. Dos andares. Do devido local onde o grife aconteceu. Exatamente. O que aconteceu? Por que esses itens estavam lá? Porque ele foi pegar os itens... No dia 2 do 10 de 2019. Ele pegou os itens e pegou os andares também. No local do crime. Por isso, emeritismo, ele foi morto por ordem de Alexandre e, portanto, ele não estava no local do crime no momento do crime. Portanto, não tem chance de ter sido o meu cliente. Mas ele retornou ao local do crime logo depois de ter renascido. Mas o crime já havia acontecido. Posso chamar alguém ali? Assim que uma promotora... Claro que pode, defesa, por favor. Ok, ok. Um momento antes, por favor. Eu chamo Renan Souzones, aqui, ó. Fica ali em cima. O promotor. O promotor. Esse é o Paco para ver, vamos ver. Esse é o Paco para ver. Em terra de trouxa, tu é o promotor. Meu querido, te perguntar um negócio, mano. Gostou da piada? Gostaria de saber por que o senhor está utilizando de vossa senhoria e não de seu advogado aqui presente para interrogar? Não, era só fazer a piada mesmo. É natural, senhor, juiz. Todo mundo queria ter um advogado do meu calibre ao invés de uma libélula. Por que eu estou falando assim? Todos nós vimos, todos nós vimos você colocando alguns andames de volta lá para cima. O que faz com que você não seja o cara que fez aquela coisa. Porque eu estava consertando a sua cagada. Isso não faz sentido cronológico? Se eu falei que você estava colocando para cima e você só viu depois de, sei lá, três minutos o que tinha lá... O senhor é meritíssimo, o próprio acusado acabou se contradizendo porque ele falou que viu eu colocando os andames para cima, que por acaso é o método correto de colocar os andames. E isso faz com que ele esteja no local na hora, então? Protesto, ele está controlando minhas palavras. Eu disse o seguinte, que ele estava colocando para cima e que ele estava com os andames. Assim, ele poderia colocar os andames para cima e alguém... Meridíssimo, eu gostaria de pedir a anulação de todo o discurso de uma das testemunhas, até porque ela se ausenta no momento. Ela simplesmente... Isso é verdade, valeu corinho, estamos juntos. A testemunha tem direito a ter dor de barriga. Senhores, eu declaro as apurações encerradas. Júri... Calma! Deliberem. Por favor, promotoria, leia isso. Nós temos uma prova de última hora, adoro provas de última hora, presta seriado americano de tribunal, por favor. Eu falei que se o senhor cometer mais uma agressão aqui, o senhor irá parar a cadeia. Presta atenção que vai estar escrito aí e você vai me entender, mano. Vai. Júri, meritíssimo, qual a religião do Mr. Guinness? É agnóstico. É agnóstico, cara! Ah, não, mano. Júri, por favor, pode deliberar. E aí, Sassi? Sassi? A cara do Sessinha! E aí, Sassi? Fala uma coisa, Sessinha, que me acolhava! É que aconteceram muitas coisas aqui. Tem muitas... Tem culpado? Aí, ó, viu? Fazia forreio culpado. Júri, né? Ordem! Ordem! Pila, saiu. O advogado é culpado! Ele tá fazendo isso, tá? Só to falando bem mesmo? Agora sim, agora sim. Não bagunça, galera. Nossa. Eita, caraca! Caraca, morreu! Nossa! Caraca, meu, galera. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o canal do Rui Station. Rui Station trazendo para nós aí um pouquinho mais da Missa Alexandrica. E, mano... Cara... É, cada vídeo que passa é mais engraçado que o outro, tá ligado? Eu, sinceramente, não lembro, cara, no Minecraft de ter esse negócio de andame. Pelo menos eu nunca usei, tá ligado? Nem sabia da existência desse material lá, sinceramente. Bom, gente, se vocês quiserem mais algum vídeo do Rui Station aí, do Missa Alexandrica, é só deixar nos comentários, tá bom? Pra gente poder ver juntos. E eu vou ficando por aqui, mas antes, agradeço aos membros do canal por estarem me ajudando por mês. Muito obrigado mesmo pela ajuda. E se você quiser fazer parte, clique no Seja Membro e você será membro do canal também. Falar parte do grupo do WhatsApp, receberá vídeos antecipados e falar lá comigo do Zap Zap também, entre outras coisitas mais, talvez. Se você não puder, não tem problema. É só de você aparecer aqui no canal e ver os vídeos do Negão, você já ajuda pra um caramba. Vídeo todo dia, 10 pra meio-dia e 4 da tarde aparecendo nesses horários que você sempre vai ver vídeo novo aqui no canal. No caso, de segunda a sexta. Tamo junto, até a próxima. E valeuá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho